Na minha cabeça não existe. O que pode acontecer pra mim é, de repente, aquele concurso não ser pra você. Mas outro será. Pode ser que eu queira magistratura, talvez a magistratura não seja pra mim. Pode ser que seja o MPT, pode ser que seja a procuradoria, pode ser que seja o ENAM, pode ser que seja outro. Às vezes eu acho que o grande defeito do concurso é que ele mira em um só e ele só quer aquele. Eu acho que existem outras portas e com a persistência você vai conseguir. Não existe a possibilidade do não. Eu acho que de alguma forma você vai chegar. Eu vou até um pouco além, Pri. Eu acho que às vezes os nossos anseios, quando a gente é mais novo, eles de certa forma vão mudando à medida que você vai envelhecendo, que você vai mudando seus parâmetros. Então eu tenho uma amiga de faculdade que sonhava em ser juíza, mas durante a trajetória de faculdade, assim que se formou, ela casou, teve filho e ela mudou o foco. Ela disse, olha, agora eu quero um concurso, qualquer concurso, que seja aqui na cidade. Então veja, é muito uma questão de... Eu não estou dizendo que ela abandonou o sonho. Você adequou, né? Ela adequou o sonho, me parece. Então hoje, salvo engano, ela é analista do tribunal do TRF lá, tem um cargo de assessoria no gabinete e vive muito bem obrigado nessa função que financeiramente paga tão bem como muitos concursos de carreiras jurídicas. Eu tive um caso semelhante, o melhor amigo do meu irmão, o sonho dele era magistratura e ele só prestava magistratura. E todas as provas de magistratura ele ia até para próximas fases, não conseguia, reprovava e assim ficou por muitos e muitos anos. Até o momento que ele ficou cansado, ele falou assim, quer saber, eu vou prestar cartório. Ele passou de primeira. Hoje ele é dono de um cartório aqui em São Paulo. Hoje ele é um cartório aqui em São Paulo.